A Avenida Antônio Escudeler constantemente é motivo de reclamação dos motoristas que circulam pela via e também pelos moradores dos bairros da região do Faisqueira. A via é a única forma de acesso ao bairro e além de ser muito estreita, está tomada pelos buracos. Na última terça-feira, indignados com a situação do asfalto, os moradores chegaram a plantar uma bananeira em um dos buracos da avenida para chamar a atenção do poder público. Ontem mesmo a gente estava aqui arrumando as coisas e estava na hora da chuva, o motoqueiro veio porque estava cheio de água ali, o motoqueiro veio, passou no buraco e não teve condições. Ele caiu, a gente chamou o bombeiro na hora, mas graças a Deus não foi nada de errado. Mas olha para você ver, o pessoal tem que ficar desviando dos buracos aí, acabando com a suspensão do carro, a manutenção não está barata. Além dos riscos para os motociclistas e os prejuízos para os motoristas, os buracos na avenida também representam perigo para os pedestres. Às vezes cruzam um carro com o outro, o ônibus mesmo tem que parar, entendeu? Para o outro carro passar, então é complicado. A situação nossa aqui está bem complicada. Neste trecho, os motoristas precisam desviar dos buracos pela contramão. Essa caminhonete bem que tentou fazer o percurso normal sem invadir a contramão. E o resultado foi este. O veículo entrou no buraco e teve dificuldade para sair. Com tantos problemas no asfalto, mais uma vez os moradores do Faesqueira esperam por uma solução da Prefeitura de Pouso Alegre. Pelo menos tampar os buracos, né? Porque isso daqui é um descaso para a gente que paga imposto aí, está aí no dia a dia trabalhando aí com comércio e tudo. Então, pelo menos eu pedi as autoridades aí para poder fazer uma tapa-buraco e para poder acabar esse problema aí.